Oi, gente! Eu sou Samara Pimenta e hoje é dia de resenha. Hoje eu vou falar do livro de Stephen King sobre a escrita. Nesse livro, ele vai falar tudo sobre a escrita, claro. O título já diz tudo. Ele vai falar sobre memórias de quando ele era pequeno, do que fez ele ser um escritor. Ou seja, ele vai falar do que ele lia, do que ele escrevia, sobre os contos dele. Vai falar memórias da sua infância mesmo, em relação ao seu irmão, à sua mãe. Sobre a história de vida. Vai contar quais foram os primeiros contos que ele escreveu. Ele falou que escrevia contos de quatro folhas à mão, levar para a escola para os amigos lerem. Aí ele começou a vender por centavos. A mãe dele sempre comprava até a mais para dar para os tios, para incentivá-lo a escrever. Demorou muito para o Stephen King conseguir finalmente fazer uma publicação. Ele sempre mandava cartas, mandava seus contos ou seus livros. E ele sempre recebia cartas de recusa. Eu achei engraçado que no livro ele fala o que ele fazia com as cartas de recusa, que eram muitas. Ele pregava na parede num preguinho e ia juntando. Teve uma época que até caiu algumas. Que eram várias. O primeiro livro que ele conseguiu finalmente publicar foi o Carrie Estranha. Eu achei super interessante de onde ele tirou inspiração. Foi através de onde ele trabalhava. Ele limpando um banheiro feminino. Não vou entrar muito para ser interessante na hora que vocês lerem. Mas ele estava conversando com um amigo e ele pensou, isso é legal, vou colocar num papel. E como ele não tinha muita experiência sobre falar sobre o feminino, ele achou a história muito ruim. Ele não gostava da personagem Carrie que ele falou. E ele resolveu jogar no lixo. Amassou o papel e jogou no lixo. Só que a Tabata, que é a esposa dele, resolveu ler a história. Ele desamassou e ficou lendo. E ela gostou muito da história e falou, nossa, eu preciso saber o final. Escreve. E ele resistindo, não querendo escrever. E ela falou, não, escreve que isso tem potencial. E não é à toa que foi o primeiro livro que ele conseguiu publicar, sim, né? Ele cita vários dos seus livros. Dá muito interesse em você querer ler todos. Porque ele dá um pouquinho de spoiler em certos livros. Mas ele fala de onde que ele tirou a ideia. Tem um restaurante, eu não sei porque eu não li, que é o do It. Que tem um restaurante que ele usa no livro. Então ele vai falando sobre várias coisas. E vai deixando você com mais vontade de querer ler as suas obras. No livro também ele fala sobre a faculdade de letras que ele fez. Ele fala sobre sua época de professor de letras. Que foi até a época que ele conheceu a sua esposa. No livro também, ele ensina como escrever melhor. Ele fala que é tipo caixa de ferramentas que você tem que sempre carregar. Que é o vocabulário, a gramática, a pontuação. E coisas desnecessárias às vezes numa frase. É interessante que ele vai corrigindo. Ele escreve uma frase e depois coloca embaixo como ela deveria estar escrita. Ele vai falando o que ele acha válido você colocar na frase, na escrita. E o que é perda de tempo. Ele fala também sobre a sua rotina de escrita. Que ele escreve todos os dias na parte da manhã. E ele fala que só sai do quartinho dele quando ele acaba de escrever duas mil palavras. É claro que às vezes não tem como ele escrever, acontece algum problema, ele sai antes. Mas ele fala que ele tem a sua rotina e ele sempre mantém. Ele fala que durante as entrevistas dele, já perguntaram pra ele. Nossa, mas você escreve todos os dias? Ele fala sim, até mesmo no Natal. E é muito engraçada a forma como ele vai falando no decorrer do livro. E por fim, uma das coisas que ele fala que é mais importante pra você ser um bom escritor é ler muito e escrever muito. E realmente, né gente, quem quer ser escritor tem que ler muito mesmo e escrever bastante pra ir aprimorando a escrita. O Stephen King, quando ele escreveu esse livro, ele fala que ele sempre quando acaba de escrever, ele coloca, deixa dentro da gaveta por um tempo. Nesse tempo que tava esse texto, ou esse livro sobre a escrita, ele sofreu um acidente, que ele quase morreu, parou de andar e tudo. E ele resolveu que assim, quando ele se recuperou, ele ficou muito tempo sem escrever. E quando ele recuperou e pegou o livro de novo, pra ele corrigir e tudo, ele resolveu acrescentar sobre os fatos desse acontecimento na vida dele. E é interessante, porque a gente sempre lê sobre esse acidente e no livro ele fala a versão dele, o que aconteceu, o que ele sentiu. Mas pro final do livro, ele coloca também uma coisa muito legal, que é um conto. Ele escreve, fala o conto inteiro e depois ele vai riscando, mostrando as coisas que ele acha legal cortar. E isso também ajuda bastante quem gosta de escrever. Nas últimas páginas do livro, ele cita vários livros que ele leu durante esses últimos anos, e que funcionaram pra ele ser o escritor que ele é hoje. E ele até ressalta que funcionaram pra ele, porque não quer dizer que eu vou pegar todos os livros, ah, eu vou ler todos os livros que ele leu, porque vai funcionar pra mim também. Não é bem assim. Então, gente, o que eu tenho pra falar desse livro é que eu amei esse livro. Com certeza vai ganhar cinco pimentinhas, porque ele é excelente. E foi uma ótima experiência pra mim, porque esse foi o primeiro livro do Stephen King que eu li. Eu não sei porque eu ainda não li nenhum outro livro dele antes, eu fiquei assim, chocada. Mas eu acho que esse livro funcionou como o primeiro. Fica a dica, se você ainda não leu nenhum livro dele, ou se você já é fã, gente, leia esse livro. Esse livro também recomendo pra quem quer escrever, ou quem gosta de escrever, porque ele dá várias dicas. E a forma com que ele escreve, você lê muito rápido, porque é como se ele estivesse sentado na sua frente, batendo papo com você. É muito boa a dinâmica do livro. Então, gente, vocês gostaram do vídeo? Dá um joinha pra ajudar o canal, compartilhe nas suas redes sociais, e não se esqueça de se inscrever aqui no canal, já é dia, tá? Até o próximo vídeo. Dando mais montagem de você querer ler. Tá bom.